Dedicado o povo da 153 E esses dias eu cheguei ali no Poço Taboacão, né? Parei a Kombi a diesel ali do lado da lanchonete Aí tinha um cururu lá, foi Falar que a Kombi tava esquentando aí o povo E não, amigão, parei só pra comprar um house, eu tô saindo Aí o cara xingou ali e falou, você que não, otário Da nada não, fiquei tão emocionado com ele Que na hora que eu fui sair, até apagou a Kombi Ai, comeu surto Da nada não, esse povo estressado, que acha alguém que qualifica ali o lado, né? Pessoal, se ele acha um Dan da vida ou então um trique-trique, hein? Se fosse o meu amigo Dan, eu duvido se o Dan não ficava umas 3 horas com aquela Kombi parada ali Da nada não, não tem na Kombi E fazer o arado que eu tenho muito mais